Tarobá Esporte de volta para agitar a galera Alves Celeste rumo a final do Campeonato Brasileiro da Série C. Agora no fim da manhã, a nossa equipe entrou em contato com o supervisor de futebol do Lec, o João Severo. E ele informou que o time do Londrina se reapresenta amanhã de olho no confronto de volta da semifinal. Para o torcedor, a boa notícia é a seguinte, a venda de ingressos começa hoje à tarde. Os valores, eles são os mesmos do jogo contra o Confiança, aqui no Estádio do Café, há dois domingos, quando o Londrina garantiu o acesso. O valor para o setor coberto é de R$ 50,00 e o valor para a arquibancada segue R$ 30,00. Só para deixar o pessoal ligado, a partida é no próximo sábado, às 7h30 da noite. E assim como no jogo anterior, o jogo que foi o jogo do acesso, não vai ter problema do torcedor pegar aquele sol forte na cabeça por causa do horário da partida. Além disso, a partida vai terminar por volta de 9h30 da noite, se tudo correr dentro do normal. Então, se a pessoa quiser fazer alguma coisa depois do jogo, o horário não atrapalha. É um horário muito bom mesmo e está tudo correndo bem para o Estádio do Café ficar lotado mais uma vez. Contra o Confiança, você conferiu imagens dessa partida aí, o público total foi de quase 30 mil pessoas no Estádio do Café. O maior público do Lec na temporada 2015.